Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de responder os comentários de vocês, então vamos começar. Gente, eu deixei foto lá no meu Instagram, deixei foto aqui na comunidade do YouTube, então eu selecionei vários comentários aí aleatórios pra responder pra vocês, tá? Aproveita e já me segue no Instagram, vou deixar ele passando aqui na tela pra vocês. A primeira pergunta é da Mariana Soares 12, ela perguntou Pá, você faz pré-shampoo? Qual, quando você escova o cabelo, lava de quanto em quanto tempo? É, Mariana, eu faço pré-shampoo sim, eu faço às vezes com Yamasterol ou com Scala, ou com óleo de coco também, e quando você escova o cabelo, lava de quanto em quanto tempo? Então, geralmente eu lavo um dia sim, um dia não, ou no máximo a cada dois dias, é que depende, porque como eu sempre tô indo pra academia, tem dia que eu sou o mais, tem dia que eu sou o menos, aí eu acabo lavando assim, um dia sim, um dia não, ou no máximo a cada dois dias. Beijo, Mari! A Larissa Silva perguntou, você escova seu cabelo quantas vezes na semana? Então, Lari, como eu disse, depende aí do... se eu suei muito, se meu cabelo tá muito sujo, então é geralmente um dia sim, um dia não, ou no máximo a cada dois dias, então sempre quando eu lavo meu cabelo, eu escovo ele. Então, eu vou falar aí um dia sim, um dia não. Beijo, Lari! Próxima pergunta é da Pamela Cristina. Pamela perguntou, você acha que os produtos baratinhos, tipo Scala e Yamasterol e etc, são capazes de recuperar o cabelo? Com certeza, eu acho que os produtos baratinhos, eles são super eficientes, são super eficazes. Claro que tem uns que não são legais, que eu já testei e não gostei, mas tem muito produto baratinho que dá pra deixar o cabelo bem bonito, né, eu sou suspeita até de falar, porque eu gosto dos baratinhos. Beijo, Pam! Próxima pergunta... ah, da Pamela também, ela fez... inclusive ela fez várias perguntas, ela perguntou, você prefere a queratina da Naturher ou da Nieli Gold? A da Naturher se encontra em supermercados? Então, eu tô gostando das duas, a da Naturher, ela tem um efeito diferente no cabelo, mas a da Nieli Gold também é muito boa, ela é minha queridinha, as duas são ótimas. E a da Naturher eu nunca vi no supermercado, eu acho que você vai encontrar mais em perfumarias mesmo. Ela também perguntou, já usou alguma vitamina pro cabelo crescer, fortalecer? Qual? Recomenda? Já usei Pantogar por um tempo, mas eu não vi resultado. E já usei algumas vitaminas que vendem na farmácia pro cabelo, mas não vi resultado. Então eu fico só com o cronograma capilar, os cuidados em casa mesmo, e eu vou testar uma linha nova que se der certo, com certeza eu vou vir compartilhar com vocês. E ela perguntou também se eu teria coragem de cortar o cabelo. Sim, Pamela, teria coragem de cortar curto. Eu até penso assim em cortar, mas assim, dá um pouquinho de medo de me arrepender. Mas quem sabe, não sei. Bom, acho que foi só isso, né? Deixa eu ver se ela fez mais perguntas, não. Beijo, Pam! Obrigada, que você interagiu bastante aqui. Próxima pergunta foi da Carolina Andrade, ela perguntou, você tem cabelos brancos? Sente vontade de fazer algo de diferente no seu cabelo? Tipo, ombre hair, algo do tipo? Acho lindo o seu cabelo e você também. Beijos, gatona. Beijo, amor. Você que é linda. Então, Carol, não tenho cabelos brancos e se eu sinto vontade de fazer alguma coisa? Sinto. Às vezes dá vontade de fazer umas luzes, iluminar. Eu vejo aqueles cabelos lindos no Instagram e dá vontade de fazer uma loucura. Mas essa vontade dá e passa. Beijo, Carol! A próxima pergunta foi da Rayane Barbosa e ela perguntou, queria saber como você organiza seu cronograma capilar e queria saber como encorpar os cabelos. O meu é pouco. Então, Ray, o meu cabelo também é pouco. Eu fico testando várias misturinhas pra ver se ele engrossa e com certeza que se alguma coisa der certo pra mim, eu venho compartilhar com vocês. Uso também o óleo de coco, né, que ajuda a encorpar os fios. Com o Yamasterol eu faço o pré-xampu. Eu acho que ele encorpa, assim, os fios. Mas ainda nada muito eficaz, assim, que eu tenha falado que realmente encorpou, sabe? Mas com certeza eu venho compartilhar com vocês. E ela perguntou como organiza o meu cronograma capilar. Geralmente eu faço hidratações durante a semana, porque o cabelo eu vou lavando, e uma nutrição ou uma equitação. E a cada 10 dias, ou às vezes quando o meu cabelo tá necessitando, às vezes menos de 10 dias, eu faço a reconstrução capilar com a queratina. Beijo, Raio! A próxima pergunta foi da Luna Sereia e ela perguntou, você tem o cabelo cachado ou liso? Eu tenho o cabelo ondulado, mais assim, pro cachado. Meu cabelo, quando eu era mais novinho, ele era bem cacheadinho, assim, no cachinho. Mas aí depois eu fui fazendo alisamento, ele foi, não sei, ele foi mudando a estrutura também. Aí eu deixei ele crescer, ele tá virgem hoje. Hoje ele não é tão, como se fala, tão definido. O cacho não é tão definido quanto antes. Mas ele é um cabelo cacheado. Beijo, Luna! A próxima pergunta foi da Lene Silva, 2823, e ela perguntou, Minha linda, já passou pela sua cabeça em mudar a cor do seu cabelo? Então, Lene, por enquanto não, porque eu sei que dá um trabalhinho mudar a cor do cabelo, né? E como eu tô meio que desapegada de química, não penso. Às vezes dá vontade, vontade dá. Mas eu não penso tão cedo em mudar a cor do meu cabelo. Beijo, Lene! A próxima pergunta é da Glaucia Bezerra, ela perguntou, Seu cabelo não sai nas mãos quando enluva durante o processo? É normal acontecer isso? Ou alguns fios caírem? Beijo! Glaucia, é normal, comigo também acontece isso. E geralmente são cabelos que já estão enfraquecidos, que já estão querendo cair. E aí quando você enluva, massageia, eles se soltam, mas é normal. Beijo, Glaucia! Próxima pergunta é da Tamara Oliveira, e ela perguntou, Oi, linda, agora os seus vídeos me respondem uma dúvida. Os da seda servem como protetor térmico também? Pra quem usa secador? Beijos! Então, Tamara, esses da seda não vêm com proteção térmica. Eu não sei se tem algum desses produtinhos, desses cremes, né? Desses cremes pra pentear, finalizadores, que vêm com proteção térmica. Eu tenho até um pra indicar pra vocês que eu tô usando, que é bem baratinho, e ele é mais ou menos no perfil do seda. Eu vou pegar pra vocês verem. Eu tô testando esse aqui, Monange, com proteção térmica. Então, assim, é mais parecido com a linha seda de creme pra pentear. Eu não conheço nenhum seda que tenha essa proteção térmica. Se vocês conhecerem, me contem. Com certeza eu vou comprar pra testar. Mas eu comprei esse aqui, eu tô testando, eu tô gostando bastante. Então, fica a dica aí pra vocês, porque ele é bem baratinho. Ele custa, acho, 7 reais, 7 ou 8 reais. Esse aqui eu comprei nas lojas americanas. Beijo, Tamara! Então é isso, essas foram as perguntinhas de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa se eu tô, assim, com uma aparência não muito legal, assim, que eu tô com um pouco de sono, um pouco cansada, eu ainda não dormi. Mas eu tô aqui firme e forte pra não faltar vídeo pra vocês. Então me desculpem essa cara um pouco de cansada, tá? É... Fevereiro todo dia tá acabando. E com certeza eu vou sentir muita falta de estar aqui todos os dias com vocês. E se Deus quiser, se eu conseguir me preparar pro VEDA, né? Que é os vídeos todos os dias em abril, com certeza vai ter pra vocês, tá? Eu vou me programar, porque eu gostei muito de estar aqui todo dia com vocês, interagindo. Me sentir muito mais próxima de vocês, eu tô todo dia aqui no canal. E eu espero que vocês tenham, assim, se aproximado um pouco mais de mim também. Então eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar like nesse vídeo. Se inscrever no canal, clicando no meu rostinho que aparece aqui pra vocês. Comenta, compartilha. E é isso aí. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!